Os manifestantes fecharam a via estrutural, atearam fogo em pneus ali no quilômetro 6, uma das entradas de acesso à cidade estrutural. São pessoas que estavam inconformadas, não aceitando ali uma derrubada que teve ontem no setor agrícola ali, falando agrícola, 26 de setembro. Segundo a informação da Terra Cap, ontem duas residências foram derrubadas na Chácara 105, uma área de preservação permanente, essas residências, nesse condomínio só havia essas duas residências que foram derrubadas, segundo a Terra Cap, por ser uma área de preservação, uma área próxima a um córrego ali, não poderia ter sido feita ali essas habilitações, essas construções, e por isso essas áreas foram construídas. E ali, inconformadas com essa ação da Terra Cap, esses manifestantes fecharam a via estrutural, ateando fogo, mas a polícia militar foi acionada e conseguiu ali, numa questão de pouco tempo, resolver a situação e liberar a via, mas acabou criando um pouco de transtorno para quem passava ali pela pista.